Bom dia! Paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Hoje é sábado, mais uma semana que vai chegando ao fim e queremos viver esse último dia da semana na bênção e na graça de Deus. Hoje, bênção de perdão. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. O meu abraço hoje vai para o povo da cidade de Capinzal, em Santa Catarina. Deus abençoe vocês de Capinzal, que rezam com o Padre todos os dias. A bênção do dia, a bênção da noite. Um grande abraço aí para vocês e estamos juntos na missão de evangelizar. O evangelho de hoje está em São Mateus capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. E ele disse aos seus servidores, É João Batista que ressuscitou dos mortos e, por isso, os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Felipe. Pois, João tinha dito a Herodes, Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato. Entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, evangelho de hoje, o martírio do profeta João Batista. João Batista, o grande profeta. Considerado o precursor, aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor. João pregava um batismo de arrependimento, de conversão dos pecados. E como profeta, ele não se calou diante das situações erradas da sociedade, da vida das pessoas. Inclusive, denunciou a situação de pecado em que Herodes vivia. A situação em que ele se encontrava. Herodes vivia uma união ilícita, irregular, com Herodíades, que ele tomou para si como mulher. Mas Herodíades era casada com o seu irmão, o Felipe. Ou seja, ele roubou a mulher do próprio irmão. Diz a Bíblia que Herodes gostava de ouvir João pregar, ainda que ficasse embaraçado diante das palavras do profeta. E por quê? Porque, no fundo, Herodes sabia que João falava a verdade. Herodes, então, mandou prender João. Mas, um dia, lá, um banquete, na corte de Herodes, era aniversário dele. A filha de Herodíades dançou. E Herodes ficou encantado, já estava para lá de bêbado. E disse, peça o que quiseres e eu te darei. Ainda que seja a metade do meu reino. A menina foi lá e perguntou para a mãe, o que eu peço? E a mãe, então, disse, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E aqui está, filhos e filhas, um aspecto que eu gostaria de refletir desta situação do Evangelho de hoje. O que leva uma pessoa, o que leva um ser humano a fazer um pedido desses? A pessoa que tinha uma oportunidade de ter pedido tanta coisa, até mesmo, vamos dizer assim, materialmente falando, poderia ter pedido a metade do reino de Herodes, veja só. Mas aquela mulher estava tão cega, tão obcecada pelo espírito de vingança, de ódio, de raiva, de ressentimento. Ela trazia dentro de si um grande mal, um grande câncer. O ressentimento, o desejo de vingança. Olha o que o ressentimento é capaz de fazer com uma pessoa. Com certeza aquela mulher não tinha vida, viu? Não tinha alegria, não tinha prazer de viver. Com certeza aquela mulher era dia e noite escravizada por pensamentos obsessivos de vingança e de ressentimento. E a prova disso, a primeira oportunidade que ela teve, ela quis a morte de um homem que falava a verdade. Quantas pessoas, infelizmente, vivem este sofrimento interior, presas ao ressentimento, presas a um espírito de vingança. É como uma ferida na alma, é como uma chaga aberta. E a pessoa passa a viver em função desta dor, deste sentimento destruidor e tão devastador. Às vezes foi uma situação do passado, às vezes foi uma decepção que você teve com alguém, talvez foi uma traição que você recebeu de uma pessoa que você tanto gostava, tanto queria bem. E aí depois deste fato, você passa quase que a vida inteira matando aquela pessoa no seu pensamento, os seus sonhos, os seus pesadelos. E o problema é que essa pessoa não percebe que desejando a morte, desejando o mal para alguém, no fundo, no fundo, ela está se matando aos poucos. Porque a falta de perdão é um veneno que mata, não o outro, mas que mata a pessoa que sente, que não perdoa. Por isso, quantas vezes a gente fala, mas tem que repetir, não vale a pena. Por isso eu digo para você, você que já se sentiu, alguma vez assim, que ficou cego de raiva, de fúria, às vezes acabou enfiando os pés pelas mãos, fez alguma coisa impensada. De repente, aí para o resto da vida, você fica lembrando disso, até mesmo se arrependendo. Quem nunca viveu uma situação assim? Quantas pessoas viveram situações assim? O mais importante é fazer desses episódios da nossa vida, processos de aprendizado, de crescimento e de maturidade. E eu digo para você que talvez hoje, carrega aí no teu coração mágoas, ressentimentos, seja de uma pessoa, seja de várias pessoas, eu digo para você, em nome do Senhor, liberte-se, busque a libertação desses sentimentos e desses pensamentos. Decida-se, o primeiro passo é você se decidir a superar, a vencer isso na sua vida. Não vale a pena continuar carregando entulhos emocionais de experiências negativas do seu passado, seja de um passado recente ou de um passado que ficou lá atrás na sua história, mas que ainda hoje estão te fazendo sofrer. Busque iniciar na sua vida um processo de perdão através da cura interior. Aquilo que talvez você ache difícil, até mesmo impossível pelas suas próprias forças, peça a Jesus. Peça a Jesus esta graça. Que Jesus possa tocar o seu coração mais profundo da sua alma e curar em você as feridas, as mágoas que estejam lhe trazendo ressentimento e desejo de vingança. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, obrigado Senhor por mais uma semana que vai chegando ao fim. Obrigado pela vossa palavra, nos iluminando, nos instruindo, nos fazendo crescer a cada dia, no conhecimento da vossa vontade para as nossas vidas. Senhor, hoje à luz deste Evangelho, do martírio do profeta João Batista, nós queremos orar em vossa presença, suplicando e ministrando sobre o vosso povo, sobre este filho e esta filha que reza comigo, esta bênção especial, bênção de perdão. Visitai, Senhor, esta pessoa. Tocai o mais profundo da sua alma, do seu coração. Despertai nesta pessoa, Senhor, a decisão e o desejo de se libertar de todas as mágoas e ressentimentos. que esta pessoa consiga liberar perdão, seja qual for a situação que ela tenha vivido em sua vida. Senhor, muitas vezes é difícil perdoar, mas quando olhamos para a cruz e compreendemos que ali o Divino Salvador, o Filho amado de Deus, por amor a cada um de nós, também ofereceu a sua vida, perdoando os nossos pecados. É na força deste amor sem merecimento que nós encontramos também. A força para perdoar aqueles que nos ofenderam. Por isso, Senhor, concedei a esta pessoa esta graça. E que livre e liberta de todas as amarras do ressentimento e da mágoa, ela possa reencontrar o equilíbrio emocional, a serenidade e a paz interior. Que desça sobre você esta bênção de perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço. Reze comigo a bênção da noite. Amanhã, humilha dominical. Segunda-feira, com a graça de Deus. Tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.